Mas o sistema radístico, hoje em hoje, elas cresceram, continuando a competir, continuando a se matar E tentando acabar com outras crianças hipócritas, estou a seguir as palavras Hipócritas, filhos do sistema Hipócritas, distorcem minhas palavras Hipócritas, filhos do sistema Iludem, iludem, iludem Iludem todo o povo Que luta entre si E este mesmo o povo Sonha um dia Comprime O pobre quer ser rico Mas o rico não quer ser pobre, não O pobre quer ser rico Mas o rico não quer ser pobre, não Geral, vem alto, vai Alto Hipócritas, filhos do sistema Mais uma vez, vem alto Distorcem minhas palavras Geral Hipócritas, filhos do sistema Irmãos, a maria, já maria, já maria Ch representation Acomodados para ser do ator Nunca me venho de sol O destes capitalistas São os filhos da Babilônia Simão, simão Ais queridão Ais queridão Ais queridão Ais queridão Real, nós vamos! Real, primeiramente Boa noite Muito obrigado Nesse momento eu queria saber uma coisa que eu acho muito importante Certo? Pelo menos na minha opinião Eu digo em nome do ponto de equilíbrio Eu! Eu queria saber Pronto Eu queria saber Se nesse exato momento Todo mundo aqui Tá se sentindo bem Simão, não Tá todo mundo se sentindo à vontade Simão, não Simão, não Então vamos de mais ponto de equilíbrio Meu velho amigo Meu velho amigo Meu amigo Se despediu esta manhã Lá nas alturas do monte Sião Lá nas alturas do monte Sião Eu vou acender Lá para ele Eu vou fazer Uma oração Eu vou acender Lá para ele Eu vou fazer Uma oração Eu vou fazer A canção do meu Deus Não Ele é meditacional A de ele Passar Uma viagem Nesta passagem A vida é uma fonte Agora você vai conhecer o outro lado A vida é uma fonte Agora você vai conhecer A verdade é uma só Tanto aqui quanto lá A verdade é uma só Tanto aqui quanto lá A verdade é uma só A verdade é uma só Tanto aqui quanto lá A verdade é uma só